Repita comigo, Fernão de Louronha. Vou repetir, Fernão de Louronha. Esse é o nome do cara cara, sai dessa tripa aí de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha foi uma transfiguração incorreta do nome verdadeiro, Fernão de Louronha. E além de tudo tu tá pensando, ah, o cara vai falar da ilha. Sim cara, uma ilha paradisíaca, uma ilha fantástica, um vulcão no meio do oceano. A trezentos e cinquenta quilômetros da costa brasileira, uma ilha oceânica paradisíaca que hoje virou um viveiro de subcelebridade. E nós estamos aqui pra expulsar essa subcelebridade de lá, estamos aqui pra defender a preservação impoluta e intocada da ilha que passou para a história com o nome de Fernando de Noronha. Mas venha comigo que a viagem é diferente da que você está pensando. Que vergonha, que vergonha, o que querem fazer com o Fernando de Noronha? É, é, a ilha de Fernando de Noronha, paraíso e tal, fantástico, caríssimo, né, cheio mesmo de subcelebridade, querendo fazer posadas, querendo fazer maravilhas lá, a gente vai varrer essa gente de lá, né, e ainda com um ministro querendo trazer de novo grandes cruzeiros que vão parar, fazer escala em Fernando de Noronha. Mas o episódio não é sobre a ilha, algum dia eu vou fazer um episódio sobre a ilha em si, sobre a história incrível da ilha de Fernando de Noronha. Mas a história de hoje é sobre o Fernão de Loronha, e quem é o Fernão de Loronha? É o primeiro dono do Brasil, escuta a letra. Não te esqueça que sou dono dos teus longos, faz favor não espiar pra mais ninguém. Exatamente, inclusive tô pensando em chamar esse episódio de o primeiro dono do Brasil. É, vai atrair, vai atrair mais gente, né, tu sabe que a gente tem que usar esses subterfúgios pra atrair mais audiência, mais gente, mais inscritos, mais likes, e no fundo o que interessa mais dinheiro, porque eu só faço esses episódios por causa do dinheiro, cara. Ninguém diz assim pra mim na rua, ai que bom que você nos traz conhecimento. Cara, eu trago conhecimento, mas em troca de dinheiro, cara, te inscreve no canal, vira membro do canal, porque senão eu vou parar de fazer esse canal. Fazia tempo que eu não fazia essa ameaça, mas ela ainda é verdadeira. Não, mas vamos ao caso do Fernão de Loronha. Era esse o nome original dele, e ele de fato foi o primeiro dono do Brasil. Foi assim, Brasil descoberto ali, 1500, parará parará, você já sabe, descoberto oficial, com o Cabral, com o Caminha, né, não é o Sérgio Cabral, eles voltam, mandam uma naveta, a naveta de mantimentos cheia de cartas, inclusive a carta do Pedro Vaz de Caminha, e o rei Dom Manuel toma conhecimento de que uma terra que eles provavelmente já conheciam tinha sido encontrada, e envia pra lá a primeira expedição exploratória especificamente enviada ao Brasil, que parte 1501 de Lisboa, e traz a bordo o Américo Vespúcio. Você já viu aqui o episódio sobre Américo Vespúcio, o meu ídolo, o Bob Dylan do século 16, o Picasso dos descobrimentos, o Orson Welles das grandes navegações, como eu não canso de me repetir, de repetir na peça, não vai cair no Enem, que eu não sei se você já viu, deveria ver, é uma peça sensacional, fenomenal, né, e o Américo Vespúcio, depois de 16 meses percorrendo o Brasil, junto com o Gonçalo Coelho, o que interessa no caso era o Gonçalo Coelho, que era o chefão da expedição, diz, não encontramos nessa terra coisa de metal algum, apenas uma infinidade de árvores de... pau-brasil, é assim que o povo diz na peça, exatamente, pau-brasil, não é? E aí essa informação chega ao rei Dom Manuel e ele, com todos os recursos financeiros, com todos os recursos humanos, com toda a sua frota, imensa frota portuguesa, com as atenções voltadas para a Índia, resolve fazer o quê? Privatizar. Privatizar o Brasil. Nem chegou a ser uma parceria público-privada, não, foi uma privatização mesmo. Ele firma um contrato com um consórcio de judeus conversos, né, de cristãos novos, de judeus que tinham sido forçados a se converter ao cristianismo, senão não poderiam permanecer em Portugal, né, e à frente desse consórcio de judeus conversos está um cara chamado Fernão de Louronha, que assina um contrato de três anos com o rei, no qual ele se propõe a explorar o pau-brasil, né, existente no Brasil, e o contrato era o seguinte, por três anos a exploração do pau-brasil seria exclusividade desse grupo, liderado pelo Fernão de Louronha, sobre o qual falaremos depois. E as obrigações do grupo eram o seguinte, eles tinham que explorar trezentas léguas de costa por ano, trezentas léguas é mil e oitocentos quilômetros, tinham a obrigação de criar, estabelecer uma fortaleza, que na verdade era uma feitoria, né, era um pequeno estabelecimento cercado por muralhas de toras de pau-a-pique lá, pontiagudas, onde ficaria um feitor, né, e onde eles recolheriam o pau-brasil. No primeiro ano eles não pagariam nada para a coroa, no segundo ano eles pagariam um sexto dos seus lucros para a coroa, e no terceiro ano pagariam um quarto, vinte e cinco por cento, dos seus lucros para a coroa, né. Esse acordo foi firmado e ele poderia ser renovado, como de fato foi renovado, durante três vezes seguidas, porque até 1510 o Brasil foi uma vasta fazenda extrativista de pau-brasil. Onde se derrubaram dois milhões de pés de pau-brasil, né, em função não só do Fernando de Noronha, mas também evidentemente dos traficantes de pau-brasil, dos contrabandistas, né, porque basta você criar um monopólio pra ter aqueles que são contra o monopólio, né. Bom, só que é o seguinte, o mais incrível é que todo esse acerto, esse acordo entre a coroa portuguesa e o grupo do Fernão de Loronha não se encontra nos arquivos portugueses mas nenhum único documento, nenhum único ato notarial, nenhum único acordo firmado. Só se sabe que isso aconteceu por causa de uma carta que um mercador florentino que morava em Sevilha, chamado Pietro Rondinelli, enviou pra Florença. Porque esse Pietro Rondinelli morava em Sevilha, estava ligado aos negócios que envolviam as navegações oceânicas dos espanhóis, né, onde o Américo Vespúcio também já havia navegado, o Américo Vespúcio era italiano, o Colombo era italiano, o Pietro Rondinelli era italiano, os italianos que financiavam todas essas expedições, inclusive as expedições portuguesas, né. E o Américo Vespúcio tinha feito a sua primeira viagem partindo de Sevilha, tinha se transferido pra Portugal, voltou pra Portugal, fez contato com esse Rondinelli em Sevilha, e o Rondinelli cuja família era ligado ao comércio de tecidos, à indústria textil, e que portanto se interessava grandemente pelo pau-brasil, que era um corante que tingia as roupas de carmesim, de purpúrio, de rubro, tudo pra não dizer a palavra nossa bandeira jamais será vermelha aqui no canal Buenas Ideias, então não diremos a palavra vermelho, né, ele tingia de carmesim, hein, tingia de purpúrio, tingia de encarnado, tingia de rubro os tecidos, né, e essa cor estava em grande voga, estava em grande moda, e os caras perceberam de imediato que a existência dessa árvore que produzia esse corante seria de grande valor financeiro. Nem tanto assim como veremos, né, porque eu tenho todos os preços aqui, os preços aliás são dados nessa própria carta do Rondinelli, que diz isso pro Lorenzo Pier, Francesco de Medici, o Lorenzo Magnífico, que era o chefão lá do dinheiro em Florença, que era o grande mecenas de Florença, e diz ó, o Américo Vespúcio voltou de uma terra onde tem muito Brasil e essa terra acaba de ser arrendada por um grupo, por um consórcio de judeus, conversos, liderados por um cara chamado Fernão de Louronha. E é a partir desse documento, dessa carta que está, que foi escrita no dia 10 de março de 1503, que se sabe que esse trato foi firmado. A partir dessa carta os pesquisadores, os genealogistas, os historiadores portugueses começam a pesquisar a história de quem seria então esse Fernão de Louronha. A primeira vez que o nome do Fernão de Louronha aparece nas crônicas portuguesas é numa quitação de dívidas firmada no dia 26 de março de 1498, no qual o rei Dom Manuel o isenta de todas as dívidas que ele tinha com a coroa. Você sabe, né, que é a maior maravilha, a coroa perdoar a dívida de rico. E o Fernão de Louronha passa a ser então o tratador de nossas moradias, que quer dizer que era o cara que fornecia alimento pras casas reais pro castelo de São Jorge, que tá lá em Lisboa até hoje, onde morava o rei Dom Manuel. Logo em seguida tem um outro documento também delicioso, assinado em 1499, que diz que o Fernão de Louronha se torna cidadão de Lisboa com direito a todas as graças, privilégios, honras, liberdades e franquezas de que gozam os nobres dessa cidade. Que é uma maravilha, que aquela era uma época tão primitiva, mas tão primitiva que quem era rico não pagava imposto. Só vocês os pobres pagavam imposto, né, que maravilha. Então ele é isento de todos os impostos, parará. Só que se ele virou cidadão de Lisboa, isso quer dizer que ele não era natural de Lisboa. Não se sabe exatamente de onde ele era natural. Alguns dizem que a família vem da região de Astúrias, na Espanha, que essa é a origem da família Louronha, né. Mas alguns dizem que na verdade eles tinham ligações com a Inglaterra e que eles teriam vindo de um lugar chamado Lothringen, L-O-T-H-R-I-N-G-E-R, vai aparecer aqui, Lothringer, não sei como é que se diz, Lothringer, acho que se diz, né, que era uma província inglesa lá perto da fronteira da Escócia, e desse nome Loth veria o Louronha. Mas há controvérsias, porque a família Louronha já existia em Portugal, a família Louronha também, alguns dizem que ele mudou de nome de Louronha pra Louronha depois que se converteu, depois que foi batizado em pé, né, pra se diferenciar da origem judaica de Louronha, Louronha era uma família portuguesa... Não se sabe. O que se sabe é que ele era riquíssimo e que ele representava em Portugal os interesses da família Figger, que era a família mais rica da Europa, os detentores do monopólio da Prata do Tirol, né, grandes banqueiros que depois iriam à falência quando a Espanha do Felipe IV foi à falência muitos anos depois, em 1600 e o cacete, esqueci o número, depois o nome aparece aqui depois, né, fez com que essa grande e riquíssima família alemã, que eram os credores do Império Espanhol, fosse lá pra baixo. Ele representava os interesses dessa família em Lisboa, né, e não apenas representava os interesses dessa família em Lisboa, como ele era associado com Bartolomeu Marchione. Quem é, quem é, tu não sabe da tua ignorância, era o maior banqueiro florentino instalado em Lisboa. Era um cara realmente riquíssimo, riquíssimo, que embora florentino morava em Lisboa, era brother, era amigão do rei Dom Manuel e financiava a maior parte das expedições. Banqueiro, banqueiro, tinha uma casa bancária. E ele era associado, o Fernão de Louronha, ao Bartolomeu Marchione, portanto era um ricaço, né, tava cheio de dinheiro. Bom, e aí tem mais histórias, ainda poderia ficar falando dois dias inteiros aqui sobre o Fernando de... Fernão de Louronha, que depois vai virar Fernando de Louronha. E aí é o seguinte, se sabe os números também do... Porque depois há uma outra carta, em 1506 se descobriu um outro cara chamado Lunardo de K Master, de K Masser, Lunardo, vai aparecer aqui ó, Lunardo de K, se escreve C-H-A Masser, era também um outro comerciante italiano, muito provavelmente florentino, que também morava em Lisboa e que mandou uma outra carta lá pros negociantes, pra máfia italiana, dizendo quanto valia o Pau Brasil e quanto se arrecadava em Pau Brasil. Sabe quanto é que valia o Pau Brasil? Claro que tu sabe, cara, tu é do canal Buenas Ideias, quem é do canal Buenas Ideias tudo sabe, tudo vê, tudo conhece... Então é claro que você sabe de cabeça que um quintal de Pau Brasil valia 2,5 ducados. Um quintal de Pau Brasil valia 2,5 ducados. Tu entendeu isso com perfeição, ou tu tá achando que quintal quer dizer quintal, que é aquela coisa que tem atrás de uma casa, na tua nem quintal tem. Não, cara, quintal é uma medida de peso que equivale a 60 quilos. E quanto valia um ducado? Claro que tu sabe quanto é que valia um ducado, cara. Um ducado valia 3,5 gramas de ouro. Exatamente. Então, 60 quilos de Pau Brasil valiam 3,5 gramas, não, 3,5 vezes 2,5. É, 3... Então vamos fazer o seguinte, existe um tanque cheio de Pau Brasil no qual várias lascas de Pau Brasil são despejadas a cada meia hora, porém é um pequeno buraco por onde escapam 3,2% de ducados a cada 15 segundos. Em quanto tempo vai parar o tanque pra ficar cheio? Porra, não enche meu saco, cara! É assim... Eu vou te explicar porque eu fiz o cálculo aqui, ó. Vamos resumir. Um quilo de Pau Brasil valia 30 ducados, portanto, um quilo de Pau... A grama do ouro hoje vale 198 reais, uma grama de ouro vale 198 reais, tá? Então, um quilo de Pau Brasil valeria, ao preço de hoje, 8 reais. Um quilo de Pau Brasil, tá aparecendo tudo aqui embaixo, ó, um quilo de Pau Brasil igual 8 reais. Só que o Pau Brasil era pesadíssimo, cara, era super pesado, e os caras chegavam a botar 11 mil toras de Pau Brasil, de 60 quilos cada uma, num só barco. Não sei se era 11 mil, daqui a pouco eu boto o número certo aqui, acho que 11 mil não era. Mas é o seguinte, é um porrilhão de pau... E o Pau Brasil é duro, bota pau duro nisso, cara, mas é o pau mais duro que tu já viu. É um pau mais duro do que... É um pau muito duro. E aí o Pau Brasil era levado lá pra Lisboa e o Fernão de Noronha ganhou uma grana legal. Se sabe até aqui quanto é que ele ganhou, calculando é o seguinte, ó, ele gastava... Esse Lunardo de Camassa explica tudinho. Ele gastava 10 mil ducados pra trazer cada viagem, custava 10 mil ducados pra trazer o Pau Brasil, tá. Em cada viagem ele trazia 20 mil quilos... Não, o cara já não, ele trazia 20 mil quilos por ano, tá, portanto ele lucrava 25... A operação movimentava 25 mil ducados por ano, tá bom, e 4 mil ducados ele tinha que pagar pro rei, portanto o lucro dele era de 11 mil ducados por ano. É, é tão inacreditável que tudo isso é escrito pelos italianos, tá, tá, tá ali na ponta do lápis, né, 11 mil ducados por ano ele ganhava, sendo que o ducado é 13,5 gramas de ouro. Era uma montanha de dinheiro, mas não era nada, não era nada perto da pimenta, porque um quintal de pimenta valia 30 ducados. Então resumindo, um quintal, um quintal de Pau Brasil valia 2,5 ducados, e um quintal de pimenta valia 30 ducados, ou seja, mais que 10 vezes mais. E o nosso amigo Fernão de Louronha, associado com o Bartolomeu Marquiori, estava interessado mesmo era na pimenta que ele trazia da Índia. Ele tinha uma frota de navios, e por que que enfim a ilha Fernando de Noronha recebeu esse nome? Porque quando ele arma a sua primeira expedição, a expedição de 1503, né, que sai em 1502 e chega em 1503 no Brasil, essa expedição, o Américo Vespúcio também faz parte dela, o Gonçalo Coelho também faz parte dela, e eles estão navegando, e no dia que eu tô porque 10 de agosto, 10 de agosto de 1503, cara, 10 de agosto de 1503, eles estão navegando, o Américo Vespúcio e o Gonçalo Coelho, quando eles vêm, atenção, o que que eles vêm? Eles vêm uma ilha de grande altura no meio do mar, verdadeira maravilha da natureza. É, eles encontram essa ilha. O mais interessante é que essa ilha já tinha sido avistada antes por uma outra expedição do qual vocês brasileiros não sabem nada, mas que esteve no Brasil. Em 1501, logo depois da descoberta do Cabral e antes da primeira expedição do Américo Vespúcio, o Fernão de Noronha enviou uma frota pra Índia comandada por um cara chamado João da Nova, e o João da Nova encontrou uma ilha perdida no meio do oceano e a batizou de Ilha da Quaresma, porque era na Quaresma, era no período da Páscoa, né, mas seguiu adiante pra Índia, fez escala no Brasil, o João da Nova fez escala no Brasil em 1501 e aí foi pra Índia. E em 1503, atenção cara, decora as datas, 10 de agosto de 1503, o Américo Vespúcio e o Gonçalo Coelho avistam uma ilha de grande altura, verdadeira maravilha no meio do mar. E aí uma das caravelas, eram seis caravelas, não tinha nenhuma não, seis caravelas, inclusive a caravela comandada pelo fodão, que era o Gonçalo Coelho. Naufraga, naufraga na ilha, num banco de corais que fica hoje na frente, já ficava antes né, na frente da Praia da Caieira, que é uma das praias fantásticas lá do do mar de fora ou de dentro, do mar de fora ou de dentro, do mar de fora de Fernando de Noronha, naufraga ali. Mas ela encalha, na verdade, né, aí não morre ninguém, só se perde o barco. Aí a caravela do Américo Vespúcio chega, vê o anal capitânia, a caravela capitânia encalhada ali, o Gonçalo Coelho requisita a caravela do Américo Vespúcio e manda ele ficar na ilha, enquanto ele parte e o Américo Vespúcio e mais uns quinze marinheiros ficam na ilha. E sabe o que que ele diz da ilha? Olha o que que ele diz da ilha. Uma ilha farta em água fresca e doce, com infinitas árvores, repleta de aves marinhas e terrestres, inumeráveis e tão familiares que se deixavam apanhar a mão sem medo, porque nunca haviam avisto um ser humano. Essa ilha tem duas léguas, ou seja, 12 quilômetros de comprimento, e uma légua, ou seja, 6 quilômetros de largura. E efetivamente nenhum ser humano jamais esteve ou a habitou. Jamais esteve aqui ou a habitou. E é verdade, cara. Era um paraíso intocado, era uma ilha vulcânica. A ilha de Fernando de Noronha é fruto de uma erupção vulcânica que ocorreu há 12 milhões de anos atrás. Esse vulcão tem 74 quilômetros de base no fundo do oceano e ficou entrando em erupção durante milhões de anos, talvez 2 milhões de anos, até criar uma montanha submarina de quatro mil e quinhentos metros de altura, quatro mil metros, ele tá lá a quatro mil metros de fundura, de profundidade, e o que a gente conhece hoje é só aquela pontinha, cara, só aquela pontinha que aflora, onde tem o pico, o Morro do Pico, com 303 metros de altura, né, e tem outros, o Morro do Faló, e outros morros ali, é uma ilha mágica, é uma ilha soberba, é uma ilha encantadora, que fez a cabeça do Darwin, que fez a cabeça de todos os cientistas que estiveram lá, mas que na verdade virou uma colônia penal. A partir de 1736, e foi uma colônia penal até os anos 60, onde o Agildo Barata, por exemplo, um dos caras da Intentona Comunista de 35 esteve preso, é uma ilha que, embora soberba, sempre pairou sobre ela uma aura sombria, porque foi um terrível colônia penal. Mas esse episódio, como vocês já sabem, não é sobre a ilha de Fernando de Noronha, é sobre o Fernão de Noronha. Bom, aí o que que aconteceu? O Fernando de Noronha quis se mandar de Portugal em 1506, cara, porque incitada pelos frades franciscanos, a turba, a turba invadiu a judiaria, que era o bairro judeu, e massacrou de grátis um monte de judeu. Portugal é um dos massacres mais torpes, mais absurdos, mais vias, mais infames da história de Portugal, quando esses frades franciscanos incentivaram as pessoas, porque deu um surto de peste, e eles disseram, a peste é culpa dos judeus, e eles invadiram lá e mataram um monte de judeu. Talvez algum dia, se tu me pagar também, eu te conto essa história, embora não esteja diretamente relacionada ao Brasil, etc. E aí o Fernão de Noronha queria fugir de Portugal, né, mesmo sendo judeu converso, mesmo sendo um cristão novo, mesmo tendo sido batizado em pé, como então se dizia, e se mudar pra Inglaterra, da onde muito provavelmente ele era originário, pelo menos a família. E o rei Henrique VII se dispôs a recebê-lo e ia oferecer um brasão pra ele, mas o rei Dom Manuel daí deu-lhe um outro brasão, um brasão que você tá vendo aqui, e ele se manteve como um cidadão português. Em 1524 ele ainda estava vivo morando na Rua Nova dos Mercadores. Eu, que além de saber muito, ainda tenho uma iconografia completa na cabeça, estou te mostrando aqui, ó, a imagem da Rua Nova dos Mercadores, que agora vai entrar em tela cheia pra você passear pela Rua Nova dos Mercadores, que era a rua mais chique, era assim bem dizer, a Oscar Freire, como é o nome daquela Rua Ridícula do Leblon aqui... Fala o nome da Rua Ridícula, a Garcia d'Ávila, a Dias Ferreira de Lisboa, né, ele morava ali. Padre Chagas, a Padre Chagas, é a Padre Chagas de Lisboa, não, não chega aos pés da Padre Chagas, a Padre Chagas é finíssima, morava ali na Rua Nova dos Mercadores. E aí a partir de 1524 ele some, né, deve ter morrido, mas é o cara cujo nome é repetido até hoje no Brasil, Fernando de Noronha, como alguns passaram a chamá-lo, embora agora você já saiba que na verdade ele se chamava Fernão de Loronha e agora esgotado, porque tudo tem seu limite, eu encerro esse episódio quase que desmaiando. Tchau! 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 Tchau!